Olá, bem-vindos. Então vamos começar esta nossa sessão de apresentação do Desafio 3. Peço que me interrompam assim que tenham alguma questão, por mais pequena que seja, ok? Primeiro, estou a presumir que já leram o enunciado, ok? Sim. Se não o tiverem lido, então leiam-no depois desta apresentação e não hesitem a fazer nenhuma pergunta, por enquanto. E o objetivo do trabalho final vai ser fazer o jogo da Batalha Naval, que é aquele jogo clássico que nós todos conhecemos. Suponho eu, pelo menos aqui em Portugal, nos meus tempos era muito conhecido e suponho que ainda se continua a jogar. Vamos fazer este jogo com alguns parâmetros mínimos, e que são que o computador não joga contra o jogador, o computador limita-se a dispor os barcos e a aceitar tiros do jogador. Há um conjunto de funcionalidades mínimas que vai ser pedido para o trabalho final e depois são valorizadas todas as funcionalidades extra que tenham o mínimo de interesse do ponto de vista da programação que os alunos introduzam. Para o desafio 4, o que se vai pedir é, pelo menos, que implementem a colocação dos barcos. Ou seja, que implementem em Snap um conjunto de blocos e guiões que façam a colocação dos vários barcos que existem no jogo da Batalha Naval. Por exemplo, aquilo que vocês estão a ver aqui é a minha solução do desafio 4, pelo menos na versão preliminar que eu desenvolvi, uma vez que o enunciado ainda não foi publicado. E aqui o que faz é colocar os barcos todos da Batalha Naval em posições aleatórias. Uma boa parte dos blocos de que vocês precisam para fazer isto já estão fornecidos e ao longo desta sessão vamos analisá-los com algum cuidado. Como vocês veem, ele está a colocar os barcos aleatoriamente. Está a deixar os intervalos de proteção que é suposto deixarem dos barcos na Batalha Naval. E depois, por fim, vai redesenhar o tabuleiro colocando a informação sobre os barcos na forma de códigos coloridos. Como vocês veem, aliás, eu posso chegar aqui e afastar o porta-aviões, por exemplo, e veem que o porta-aviões ficou pintado verde. O barco de dois canos, que eu não he enunciado jamais, se não estou em erro corveta, ficou a verde claro, o submarino ficou azul escuro e assim sucessivamente. Notem que cada um dos barcos é um ator diferente. Já agora uma questão importante. Vocês estão a ver que nesta minha resolução do Desafio 4 há uma série de atores em palco, mas cá embaixo, na lista dos atores, vocês só conseguem ver dois, correto? Sim. O que é que se passa? É que nós estamos a usar uma característica do SNAP, que ainda não foi falada, vamos falar nesta quinta-feira, e que são os clonas e a clonagem. Portanto, este é o nosso objetivo para o Desafio 4, pelo menos este. Para o Desafio 3, o que nós vamos fazer é uma versão simplificada desta colocação dos barcos. Portanto, aquilo que vos é fornecido é um guião, que já contém um conjunto de funcionalidades, que vos permitem, por exemplo, facilmente desenhar a grelha da Batalha Naval no palco, pintar cada um dos seus quadrados com uma cor correspondente ao barco que lá está colocado, ou a água, se não tiver lá colocado nenhum barco, ou com uma cor especial, no caso de estar junto a um barco, e, portanto, ser uma zona de proteção. No caso do Desafio 3, o tamanho do tabuleiro é um bocadinho inferior ao tamanho do tabuleiro no jogo completo da Batalha Naval, para simplificar a vida e os testes, e para não demorar tanto tempo a fazer os seus cálculos. Portanto, vai ser um tabuleiro com sete colunas por quatro linhas. O que é suposto o vosso Desafio 3, a implementação que vocês quiserem fazer é determinar uma posição para o porta-aviões e colocar o porta-aviões nessa posição, fazendo-o dizer uma lista que contém três números. O primeiro número é a coluna na qual colocou o porta-aviões, e notem que o porta-aviões ficou na primeira coluna. Depois deve dizer qual foi a linha em que ele ficou, e o porta-aviões ficou na segunda linha. É claro que estamos aqui a admitir que o porta-aviões tem uma posição de referência, não é? Dos cinco quadrados que fazem parte do porta-aviões, há um deles que eu considero como a posição de referência do porta-aviões, e que é aqui o centro do topo deste T, neste momento deitado do porta-aviões, certo? Portanto, aqui neste sítio, onde eu tenho o rato neste momento, conseguem ver? Sim. É que vai ser o ponto de referência. Doutor? A orientação é 90 graus, neste caso. O que é que está na posição 3 da lista? Na posição 3 da lista está o ângulo do porta-aviões, que neste momento é 90 graus, ou seja, ele está a apontar para a direita. Ok? Porquê? Porque os barcos podem ter quatro orientações possíveis. É claro que no caso dos outros barcos, que são lineares, a orientação ser 90 ou ser menos 90 não faz grande diferença, ok? Mas, de qualquer maneira, é isso que se quer. Sim. Na lista custodial, se a vez do... Na linha... O primeiro índice, se a vez for a coluna 7, ele não vai conseguir arrumar essa figura. Claro. E, portanto, é suposto que no código vocês escreverem, garantirem que ele tem... Que a posição é válida. Ou seja, não só que cai todo dentro do tabuleiro definido, como que nenhum dos quadrados correspondentes ao porta-aviões coincide com um destes quadrados. Cor-de-rosa que aqui estão e que são marcados como zonas de proteção. Apesar de não existir nenhum barco, reparem. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Já agora, olhando aqui para este nosso guião, este guião que aqui está, o que faz é construir uma grelha de ocupação vazia, inicialmente, depois difunde uma mensagem para o porta-aviões se inicializar, depois percorre as colunas e as linhas do tabuleiro e, com uma probabilidade de 1 em 4, substitui o que está na grelha de ocupação pelo texto Zona de Proteção. Aliás, eu devo-vos dizer que, reparei agora, que na minha solução do desafio 3, ainda tenho algo que não corresponde àquilo que vos dei no enunciado. Se nós formos ver no enunciado, vocês veem que o que está cá é um outro comando, que é altera a ocupação da posição, a coluna, a linha, para a Zona de Proteção. Ou seja, vocês ainda têm uma forma mais simples de alterar o que está na grelha de ocupação para um determinado valor numa dada posição. Depois de fazer esta inicialização da grelha de proteção, inicialmente vazia, ou seja, cheia de águas, e depois preenchendo com probabilidade 1 em 4, cada um dos quadrados, como sendo Zona de Proteção. Então, mandamos a grelha, o tabuleiro, desenhar-se, usando esta grelha de ocupação, obviamente, e depois difundimos a mensagem Porta-Aviões Coloca-te. E o Porta-Aviões vai ter que olhar para a grelha de ocupação e tentar descobrir quais são as posições em que se pode colocar. Há muitas formas de resolver este problema. desde listar todas as posições possíveis primeiro e depois tirar ao acaso qual delas é que é escolhida, posições e orientações, até um método um bocadinho mais simplório e que passa por gerar posições e orientações ao acaso e verificar quais delas são válidas. Quer porque todos os canos do barco caem dentro do tabuleiro, quer porque todos os canos do barco caem numa zona que é água e não é zona de proteção. Certo? Professor, qual a diferença desses blocos, os roxos com os rosas? Eu não percebi direito. Estes aqui, azuis, azuis ou roxos, enfim, estes azulados representam água. Ou seja, são zonas livres. Ou seja, o barco pode ser colocado nessa posição. Eu agora vou arrastar o barco à mão. Por exemplo, esta é uma posição valida para o meu porta-aviões. Porquê? Porque todos os seus canos, todos os quadrados que definem o porta-aviões, aqui são 5, 1, 2, 3, 4, 5, quando eu colocar aqui, são 5 ocupados. Este, 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 este e este, todos eles caem em zonas que são água, simplesmente. As zonas que são cor-de-rosa estão marcadas como sendo zonas de proteção. Ou seja, neste caso, eu estou a colocar as zonas de proteção de uma forma artificial. No jogo completo, as zonas de proteção são as zonas em torno dos barcos. Estão a ver aqui? Ah, certo. Portanto, olha, este submarino está aqui definido, está nesta posição, o que significa que estes quadrados todos, apesar de serem água, são zonas de proteção e, portanto, nas quais eu não posso colocar outros barcos. Ok? Então, no caso, no desafio 3, que a gente está fazendo, essas zonas de proteção são feitas na imaginação só, Exatamente. são aleatórias e são colocadas lá só para dificultar o trabalho de colocar o barco, claro. Ah, está certo. Se não colocar o barco, não só era demasiado fácil, como não vos ajudava muito depois naquilo que vocês precisam de fazer para o desafio 4 e para o trabalho final. Ah, está bem. Certo? É claro que, quando for no desafio 4 e no trabalho final, já não vai haver zonas de proteção definidas aleatoriamente. Elas vão ser definidas por vós, quando colocam um barco, vão marcar os blocos que estão à volta como sendo zona de proteção. Está certo. Ok? Portanto, neste momento não são vocês a fazer isso, é feito aleatoriamente. Quando forem vocês a colocar os barcos, vão querer fazê-lo colocando um barco e marcando a zona de proteção, depois colocando outro barco e assim sucessivamente. Ok? Ok. É claro que, falei-vos aqui de duas estratégias possíveis para fazer a colocação de um barco. E uma delas é verificar todas as posições e orientações possíveis desse barco no tabuleiro e escolher uma das possíveis aleatoriamente. E há outra estratégia que é simplesmente gerar as posições e as orientações aleatoriamente, verificar-se cá se essa posição ou orientação é válida e possível. E se não for, voltar a gerar um número aleatório e repetir o processo até conseguir encontrar uma posição ou até se ter excedido um determinado número de tentativas máximas a partir das quais se desiste. Porque, notem, uma das coisas que pode acontecer e eu não consigo simular isso perdão, aqui, a não ser que tenha sorte. Olha, neste caso foi gerado um tabuleiro que tem poucas zonas de proteção e, portanto, o barco cabe facilmente dentro dele. Vamos ver se temos um bocadinho mais de... Ah, eu também posso fazer uma outra coisa, não é? Se eu quiser aumentar a dificuldade, o que posso fazer é aumentar a probabilidade de um quadrado ser marcado como zona de proteção. De acordo? Se já é o seu código a trabalhar, quando o Mac está a posicionar a figura já é o seu código a colocar a figura no seu. Exatamente, e é isso que o vosso vai fazer também. Ok? Eu acho que a melhor hipótese parece ser a segunda porque está a testar todas as posições possíveis e depois no quarto trabalho temos de estar a fazer para todas as figuras então se for um submarino que é só uma quadrada tem de estar a verificar todas. É, são duas estratégias possíveis. Tem uma vantagem esta estratégia da pesquisa exaustiva é que tu nunca ficas com a sensação desagradável que tens dito ao utilizador que não encontraste uma posição quando na realidade havia uma posição para ele. Ok? Porque tu verificas de facto se existem posições validas ou não. O número de posições não é tão grande que isso seja um problema mas no snap de facto o snap não é particularmente eficiente pelo menos na minha solução nota-se diferença e normalmente a solução aleatória é mais Nelly, tens de desligar o microfone. Ótimo. Não é porque quero escalar, Nelly, sabes isso. Mas portanto, agora esqueci-me do que estava a dizer com esse barulho. A solução com a solução com a solução aleatória normalmente nota-se que é bastante mais eficiente do que a outra. Portanto, eu não estou a empurrar-vos em direção a nenhuma das soluções. Quem quiser até pode implementar as duas. Faço como preferirem. Ok? Eu vou pôr aqui uma probabilidade maior de um quadrado ser marcado como zona de proteção. Como é que eu faço isso? Em vez de gerar um número ao acaso entre 0 e 4 entre 0 e 3 acho que era o que estava cá gera um número já agora confirmo isso. Ah, estava entre 0 e 4 portanto, não é 25% é uma hipótese em 5 não se esqueçam. Portanto, eu enganei. Aqui vamos pôr uma hipótese em 2. Ok? Portanto, se calhar 0 com uma probabilidade de 50% então vai marcar o quadrado como sendo uma zona de proteção. Vou discutir de novo. neste momento obviamente não há solução possível. E portanto, a vossa solução vai ter que o dizer. Depois de testarmos quantas vezes e eu neste momento estou a usar não o critério de procurar todas as soluções possíveis e depois escolher uma aleatória entre elas mas sim a de gerar posições aleatórias que neste caso particular é mais ineficiente. Ok? Ele diz que não encontrou o lugar e termina. Ok? Viram? Sim, sim. Porquê que está a demorar mais tempo? Porque o meu único critério neste caso é o número limite de tentativas e eu pus um número limite de tentativas bastante alto 100. É claro que para um tabuleiro pequeno é muito mais rápido ele verificar exaustivamente então no caso do porta-aviões quais é que são as possíveis posições e se alguma delas é válida do que gerar 100 posições e orientações aleatórias e andar a verificá-las uma a uma como é óbvio. Sim, diz, diz. Mas você está verificando cada espaço válido ou você pode estar verificando o mesmo espaço duas vezes? No caso de estar a fazer a colocação aleatória a mesma posição e a mesma orientação podem ser verificadas várias vezes se o tabuleiro for pequeno isso é muito provável que aconteça. Então, por exemplo pode ser que você tenha passado por um espaço que é possível mas só que o computador não chegou a tentar ele. Exatamente isso também é possível que aconteça mas neste caso é mais improvável mas é possível seguramente e essa é uma das questões que leva poderá levar a que nós escolhamos um algoritmo de pesquisa exaustiva porque nesse caso temos a certeza absoluta de que se não a encontramos é porque não há. Ok? Muito certo. Ok. Perceberam qual é que é o objetivo então? Desculpe isto não é possível se por exemplo se eu sei é possível varrer quadrícola quadrícola uma a uma e verificar se eu posso lá fazer o quê? Desculpa? Varrer isto quadrícola quadrícola verificar se eu posso lá claro que sim claro que sim é evidente mas como é que assim ele assim é garantido que ao fim neste caso isto é 7 isto é 7 não é? 3, 6 isto são 7 7 por 4 sim se eu corresse essas 7 eu sabia logo se devia lá meter ou não não é isso que o senhor faz nesta solução nesta solução que vos estou mostrar não é mas eu tenho lá os dois guiões é só uma questão de colocar a outra versão ok? tenho uma que faz isso e que não é que estou a usar neste momento e a que estou a usar neste momento é gerar posições ao acaso posições e orientações e depois verificar se elas são possíveis ou não ok? mas sim seguramente é possível fazer isso que tu estás a dizer não é? primeiro procurar todas as posições e orientações possíveis fazer uma lista delas e depois escolher uma ao acaso dentro dessa lista e colocar o barco nessa posição ok? ou alternativamente o que é que pode acontecer é essa lista das posições possíveis está vazia mas se eu fiz uma verificação exaustiva e a lista das posições e orientações possíveis está vazia é porque não há a solução ou seja o tabuleiro está cheio de mais de alguma forma neste caso é o que aconteceu não é? portanto neste caso vocês estão a ver aqui ele está cheio de zonas de proteção artificiais introduzidas por mim aleatoriamente mas o que é certo é que não há nenhuma posição na qual eu consigo colocar o porta-aviões nem nesta orientação nem em nenhuma outra das quatro orientações possíveis ok? certo ok, muito bem então se calhar vamos fazer aqui percorrer aqui no desafio 3 os blocos que estão disponíveis está bem? acho que se calhar é útil eu vou-me colocar aqui no porta-aviões ah, deixem-me primeiro começar então pelo palco o palco a única coisa que faz é quando alguém clica na bandeira verde muda o traje para mar e o traje mar é este traje que tem a representação do mar não tem nada de especial ok vindo para aqui para o tabuleiro o tabuleiro é um bocadinho atípico porque se vocês forem ver os trajes dele os trajes do tabuleiro o que são são os quadrados que aparecem aqui no palco ou seja o tabuleiro não tem uma representação visual direta o que acontece é que quando mandamos o tabuleiro desenhar-se ele usa estes quadrados para carimbá-los no palco e assim construir o tabuleiro onde é que isso é feito isso é feito aqui com este comando chamado desenha-te ok que vocês podem evitar obviamente e ver como é que funciona portanto reparem é uma boa parte do trabalho que já vos é fornecido de acordo portanto o no desafio 3 a gente só vai usar dois trajes não é? exatamente do tabuleiro exatamente neste momento vocês têm trajes para o porta-aviões cruzador etc mas no desafio 2 isso não é usado de todo ok? até porque é suposto vocês determinarem uma posição possível para o porta-aviões mas não é suposto pelo menos no desafio 3 alterarem a grelha de ocupação se fosse esse o objetivo podia ser depois de difundir a mensagem porta-aviões coloca-te ele não só se colocava como alterava a grelha de ocupação para se representar a sua própria ocupação e a sua própria zona de proteção e se vocês mandassem outra vez desenhar o tabuleiro ele já desenharia com a cor do porta-aviões nas zonas ocupadas por ele e com os quadrados cor-de-rosa na respectiva zona de proteção ok? certo muito bem então vamos aqui para o porta-aviões eu julgo que aqui neste caso não há mais nada a dizer para além deste desenho a tu usando vamos aqui para o porta-aviões e vamos ver o que é que há disponível primeiro blocos que vos são disponibilizados é vos disponibilizado este bloco que é semelhante ao bloco de esliza que vocês já usaram logo no início de APL em scratch para levar os jogadores para as suas posições quando era gol por exemplo aqui é um bocadinho diferente porque nós não dizemos o tempo isto porque quando nós queremos fazer uma animação colocar aqui o tempo e garantir que o tempo os tempos são cumpridos não é trivial e a maior parte das vezes nós não estamos interessados propriamente no tempo que ele demora a fazer a animação mas sim que faça a animação com aspecto visual decente portanto o que é que acontece este bloco manda o ator deslizar num conjunto de saltos que quanto maior for mais suave é a animação para uma determinada posição dada pelas coordenadas x e y e girando para uma determinada direção portanto isto é diferente do que o bloco desliza permite fazer o bloco desliza original o que permite é nós especificarmos quanto tempo é que ele demora a fazer o percurso e indicamos apenas as coordenadas da posição de destino não dizemos qual é a orientação com que ele deve ficar é este bloco que aqui está que faz com que vocês consigam fazer uma animação interessante por exemplo aqui estou-lhe a dizer gira de maneira a que termines o teu deslocamento apontando para a esquerda ok vamos fazer isto em 100 passos e sem saltos aliás e vamos para as coordenadas 0 e 0 no meio do palco ok vou carregar estão a ver portanto se vocês quiserem fazer o barco deslocar não tem que fazer nada de especial é só usar este comando tá então para localizar o barco no tabuleiro vou ter que estar usando sempre as coordenadas de cada quadrícula exatamente e como é que tu sabes as coordenadas de cada quadrícula então é uma boa questão já lá vamos porque há aqui uns blocos que nos permitem saber isso sem muitas complicações está bem aqui no controle o que é que nós temos no controle há um bloco para que já vos foi fornecido também no desafio 2 não estou em erro e que o que faz é escutar o que nós colocarmos dentro da forquilha para fazendo variar é o valor desta variável que vocês aqui colocam e pode ser outra coisa qualquer pode-se poder dar um nome qualquer chamar-lhe n por exemplo entre um valor inicial e um valor final ok por exemplo neste caso o que é que vai acontecer eu vou fazer com que o meu porta-aviões diga os valores quando eu colocar aqui o n entre 2 e 6 demorando 2 segundos a dizer cada um deles ok portanto este para é muito simples e vocês já se cruzaram com ele no outro desafio o que mais vamos ver nos sensores não há nada de especial nos operadores há algumas coisas adicionais mas que também são muito simples tem o operador menor ou igual tem o operador que por vezes dá jeito que é o simétrico ok para não terem que usar é possível usar o bloco menos de subtração para calcular o simétrico num número como é óbvio portanto 0 menos 7 há menos 7 mas para nós é mais claro se nós tivermos um bloco que serve exclusivamente para isso portanto está aqui e vocês podem usar o menor ou igual dispensa apresentações e o diferente é a mesma coisa como é óbvio vamos aqui a categoria das variáveis na paleta e encontramos muitas coisas primeiro temos um repórter mas não se assustem que a maior parte delas são muito simples de entender há um repórter chamado uma grelha de ocupação vazia ok o que é uma grelha de ocupação uma grelha de ocupação é basicamente uma lista que contém todas as colunas do do vosso tabuleiro neste caso 7 ok cada coluna portanto cada item desta lista vai ser uma lista também que contém cada uma das células dessa coluna portanto neste caso vai ser uma lista com 4 itens cada um desses itens vai ser um texto que diz qual é a ocupação correspondente eu vou carregar aqui para nós vermos o que é que acontece portanto foi construída uma nova grelha de ocupação que está cheia de águas reparem quantos itens é que tem a minha lista como um todo tem 7 porquê porque a minha grelha o meu tabuleiro neste momento tem 7 colunas de acordo cada item representa uma coluna e portanto tem de comprimento 4 cada um desses 4 itens neste momento tem água ok isto é um repórter que me gera uma grelha de ocupação vazia é claro que existe aqui uma variável que está aqui e que é a grelha de ocupação que eu até posso pôr ali visível no palco e que contém o que? contém o estado da grelha de ocupação neste momento reparem na primeira coluna o que é que há? na primeira coluna neste momento 4 águas só existem 4 águas de acordo? na segunda coluna 4 águas na terceira existe uma água uma zona de proteção uma água e uma zona de proteção certo? sim na quarta existe uma água uma zona de proteção e depois 2 águas e assim sucessivamente portanto não tem nada de especial é uma lista de listas para representar cada uma das posições do meu tabuleiro ok? já agora que viemos aqui às variáveis eu não podia ter esquecido disso o que é que temos aqui? há aqui uma variável que é muito importante estas são menos importantes estas duas o teu tipo guarda simplesmente o porta-aviões que no caso do desafio 3 não tem muita importância porque é sempre porta-aviões no caso do desafio 4 já vai ter bastante mais importância porque cada um dos barcos vai ter que saber qual é que é o seu tipo para saber quantos canos tem etc o teu nome neste caso também não tem nada de especial é simplesmente o porta-aviões os canos é que é mais interessante ok? vamos ver aqui os canos o porta-aviões os canos isto é uma lista que contém 5 itens estão a ver? 5 eu já agora vou aproveitar e vou aqui ao movimento e vou alterar a direção do porta-aviões para 90 que é a direção normal dele está bem? para nós nos entendermos um bocadinho melhor ok estão a ver o porta-aviões eu vou colocá-lo aqui numa posição do tabuleiro o que é que significa esta variável os canos? primeiro esta variável os canos é uma variável de ator ou seja é uma variável que diz respeito apenas aqui a este porta-aviões porquê? porque diz quais é que são os vários canos que constituem um porta-aviões como é que isso é dito? numa lista que tem tantos itens quantos os canos deste barco agora o porta-aviões tem 5 canos e portanto nós temos aqui 5 itens nesta lista e cada uma das listas o que é que é? cada uma das listas é uma lista com 2 itens o primeiro item é a coluna e o segundo item é a linha ok? então vamos ver o primeiro o primeiro item que é esta lista com 2 itens dentro tem lá as coordenadas 0,0 o que é que isto significa? significa que em relação ao quadrado de referência do porta-aviões a sua própria posição está nas coordenadas 0,0 ok? portanto em relação à referência do porta-aviões o quadrado aqui do centro tem coordenadas 0,0 o que é que? agora o que é que temos? temos um outro isto são as coordenadas do outro quadrado são coordenadas relativas a esta posição de referência e que diz que é na mesma coluna 0 mas na linha acima ok? não se esqueçam que as linhas do da batalha naval crescem de cima para baixo portanto eu estou-me a referir a este quadrado aqui a este cano do porta-aviões ok? está na mesma coluna 0 e na linha acima ok? ok já agora quem é começado a dizer a que é que corresponde a este cano aqui? é o de baixo do centro ok muito bem porquê? porque está na mesma coluna 0 e está uma linha acima em número que significa abaixo no tabuleiro ok? vamos então para os dois últimos canos e no quarto cano temos 1 e 0 o que significa que está 1 à direita portanto na coluna à direita e está na mesma linha o que significa que é este quadrado aqui ou este cano melhor e afinal temos um outro que está 2 colunas à direita aqui e na mesma linha sim professor se o porta-aviões não tivesse gestionado a menos 90 graus ou para a esquerda era igual então estes dois blocos era igual estes canos representam as coordenadas dos quadrados ou dos canos do porta-aviões na sua orientação de referência que é sempre para a direita ok? então mesmo que ele estivesse para a esquerda do centro ia estar mostrando o I2 exatamente é isso mesmo é isso mesmo ok? é claro que vocês sabem que se girarem 180 graus o que acontece é que as coordenadas aqui ficam exatamente simétricos não é? vocês vão ter que pensar um bocadinho acerca de o que é que acontece não tanto neste caso que é mais simples mas sobretudo no caso em que temos rotações de 90 ou de menos 90 graus não é? porque aí as coordenadas mudam um bocadinho ok? mas isso faz parte daquilo que vocês têm que pensar para implementar o desafio 3 está bem? ok o que é que nós temos aqui mais? temos aqui um bloco que vocês não precisam diretamente e que serve para construir uma lista sei lá suponham que querem construir uma lista com 3 vezes o número 10 então escrevem uma lista com 3 itens com valor 10 e pronto está feito dá muito jeito na realidade este bloco tem uma implementação tem as suas subtilezas quem estiver interessado fale comigo que eu explico mas na essência é isto que faz uma lista vazia vocês também já conhecem não é um bloco que reporta uma lista vazia ok? a coluna com letra a coluna com letra vocês não vão precisar no desafio 3 mas já aqui está disponível para vocês poderem usar no trabalho final qual é que é a coluna com letra C? terceira é a terceira ou seja 3 pronto isto é uma forma simples de quando vocês pedirem ao utilizador as coordenadas da batalha naval ele vai dizer sei lá A 3 e vocês vão ter que converter aquele A num número que corresponde ao número da coluna ok? este bloco faz isso por vocês este bloco é um bloco muito simpático que vos permite percorrer todos os itens de uma lista executando para cada um deles vou pôr aqui um exemplo os comandos que estão colocados na forquilha suponha que tenha esta lista muito simples chamada 1 3 o que é que vai acontecer e que eu aliás ponho dentro da forquilha um diz para dizer o item durante 2 segundos o que é que vai acontecer ele vai repetir este comando que aqui está atribuindo à variável o item sucessivamente os valores dos itens na lista ou seja 1 e 3 portanto neste caso vai-se limitar a dizer 1 e depois 3 é uma forma muito simples de percorrer uma lista sem termos que andar com índices etc está bem? mais agora vamos aqui a uma coleção de blocos que são úteis para vocês o bloco x da posição serve para vos converter coordenadas do tabuleiro em coordenadas do palco por exemplo suponham vocês querem saber para que posição é que devem mandar o vosso porta-aviões para que posição no palco sabendo que o querem colocar aqui neste quadrado do tabuleiro quais é que são as coordenadas deste quadrado do tabuleiro? 2 e 3 exatamente primeiro é a coluna não é? e depois é a linha então vamos pôr aqui 2 e 3 e o que ele nos faz é simplesmente dizer bom isso corresponde a um x que vale menos 71 claro que eu também tenho o bloco correspondente para y portanto se eu puser aqui 2,3 ele vai me dizer em que posição de y eu devo colocar bom o que significa que se eu quiser fazê-lo deslizar para essa posição nada mais é só chegar aqui e dizer vai para aquelas coordenadas girando para 90 já agora menos 90 que tem mais graça que é para ele dar uma cambalhota pelo caminho ok? vamos fazer isso? estão a ver? é claro que esta posição é inválida foi uma infelicidade minha vamos resolver o problema rapidamente pondo aqui 90 ok? deslizou neste caso só rodou porque manteve a posição de acordo? então e se eu quiser pô-lo na primeira coluna em vez de ser na segunda é só trocar aqui o 2 por 1 e lá vai ele ok? ok o número de colunas portanto como vocês veem cada um destes blocos nenhum deles tem nada de especial mesmo o número de colunas diz-me simplesmente quantas colunas eu agora vou tirar aqui do palco esta variável esta variável que está aqui incomodada vamos lá ver ok o número de colunas diz quantas colunas tem o nosso tabuleiro simples ok? e como é que isso é definido? taram preparem-se que esta é uma regulação espectacular reporta certo ok? porque é que serve porque é que isto está feito desta maneira? é truque porquê que isto está feito desta maneira? é truque diz? isso é truque é um truque é porquê? porque se eu tivesse criado uma variável eu estava a expor-vos à possibilidade de se enganarem e alterarem o valor dessa variável e eu não queria que isso acontecesse eu quero que o número de colunas seja uma constante é claro que se eu quiser posso alterar essa constante mas não posso alterá-la durante a execução do programa tenho que vir aqui e editar olha o snap não tem constantes mas tem uma forma muito simples de eu simular constantes que é fazer um repórter que reporta sempre o mesmo valor pronto assunto resolvido está bem? então se a gente for fazer um ciclo de repetição por exemplo exatamente 7 vezes em vez de 07 a gente usa o número de colunas claro e assim fica tudo coerente por exemplo se eu aqui editar e disser em vez de 7 vamos ter 6 todo o resto do programa está feito de tal maneira que passou a ter 6 só ok? número de linhas 4 neste momento posso fazer exatamente a mesma coisa editar e dizer não neste momento eu quero que seja só 3 ok não encontrei lugar que mal tantos lugares disponíveis e diz uma coisa destas ah porque eu estou no enunciado não se esqueçam disso ok? eu estou a mexer no enunciado e o enunciado não tem implementado aquilo que era suposto claro está bem? portanto ele responde sempre que não tem lugar certo? certo se eu fizesse esta alteração na minha versão que tem o desafio 3 resolvido então claro que ele conseguiria encontrar agora vamos pôr aqui 6 e vamos pôr aqui ah não é isto eu pedi o número de linhas perdão vamos pôr aqui 3 ok agora vamos executar está demorado aí vai devagarinho devagarinho mas lá encontrou uma posição para ele ok? nesse seu no método aleatório ele vai para o primeiro o valor que ele encontrar que é verdadeiro ah sim ele gera posições e orientações aleatoriamente e logo que assim que ele encontrar um possível é essa que ele escolhe claro no outro caso em que se faz a pesquisa exhaustiva a ideia é primeiro pesquisar todas as posições e orientações e só quando se tem a lista total é que se gera um número aleatório ou acaso dentro dos índices dessa lista para escolher uma posição e orientação válida ok? está certo perfeito portanto número de línguas e número de colunas já vimos o que é largura do tabuleiro o que é que é? bom diz-me qual é a largura do tabuleiro ui estou a ver ali 250 este bug do snap é tramado ah ótimo ele diz-me aqui menos mal 250 está-me a dizer qual é a largura do tabuleiro aqui ou seja quantos pixels tem desde uma ponta até outra tenho aqui também a altura do tabuleiro que me diz que é 125 a altura o que é normal porque ele só tem 3 da altura quando a largura é 6 se a largura é 250 se o número de colunas é 6 com a largura é 250 a altura tem que ser 125 dado que o número de linhas é 3 não é? ok e este aqui x do canto inferior esquerdo diz-me em que posição é que está este pontinho aqui deste canto em termos das coordenadas x e o y a mesma coisa mas para as coordenadas y neste caso diz menos 62,5 ok? portanto é uma forma de nós sabermos onde está o tabuleiro no palco o lado dos quadrados diz qual é o comprimento do lado de cada quadrado neste momento é 41,6 ok? o que é o resultado de 250 a dividir por 6 de acordo? ok e este aqui o que é que me diz? a posição é válida não isto é mais interessante se vocês tiverem cuidado vão ver que resolver o desafio 3 é muito fácil ok? vamos colocar aqui sei lá 3 e 4 o que é que vocês acham? isto é válido ou inválido? 3 4 é inválido porque eu só tenho 3 linhas e portanto a quarta não existe ok? já se eu colocasse aqui 3 3 devia ser válido certo? se eu colocar 2 3 que calha aqui é também válido ok? mas então este só diz que calha dentro do tabuleiro ou não ok? mas mas ele já está ele vê se se cabe dentro do tabuleiro da forma que ele está ou em todas as suas se ele estiver virado para cima ou para a esquerda não isto vai ver se a posição 2 3 é uma posição válida neste tabuleiro e esquece barcos não estou a ver barcos estou só a ver se uma posição se um par de coordenadas coluna linha são é um par de coordenadas válido neste tabuleiro e isso é muito fácil não é? isto basicamente se vocês evitarem veem que o que faz é verificar se a coluna está entre 1 e o número de colunas e a linha está entre 1 e o número de linhas ok? mas então ele não vê se é uma área protegida ou se é uma área serve só para se está dentro do tabuleiro ou não que é uma das coisas que nós precisamos de saber que mais? a ocupação da posição esta já é mais interessante porque nos diz a ocupação por exemplo se eu aqui colocar 1 ele diz-me água se eu colocar aqui 2 vai-me dizer zona de proteção ok? tenho aqui outra que me diz altera a ocupação da posição tal para qualquer coisa então eu posso dizer assim vamos para a posição 1 2 que é esta e vamos colocar lá qualquer coisa que não seja água vamos pôr sei lá ar ok? escuto e o que é que aconteceu? aparentemente nada porquê? porque eu não mandei redesenhar ah sim mas aí se você vê na ocupação como é que eu vejo isso? posso ver aqui a grelha da ocupação e vocês vão encontrar cá ar ok? portanto o que é que isto faz? isto é simplesmente uma forma simplificada de alterar o conteúdo das listas e portanto usa basicamente o substitui com dois índices claro porque nós temos uma lista dentro de uma lista e para simplificar a vida para nós não nos enganarmos neste processo temos um comando para o fazer ok? muito certo encaixa sem com orientação este não está feito ok? ah certo certo este é o mais interessante deixem-me vir aqui para a minha versão ok? onde é que está o encaixa sem? tenho que vir aqui ao porta-aviões naturalmente e tenho o encaixa sem ok? ora este porta-aviões na posição 2-1 com orientação para baixo ou seja 180 encaixa correto? sim 1-180 deve reportar verdadeiro então e se eu puser não na posição 2-1 mas aqui ao lado ele encaixa ou não? não ou seja se eu puser aqui 3-1 deve reportar falso ok? portanto este é um dos blocos que eu recomendo que vocês implementem para simplificar o posicionamento do barco ok? na implementação do que vos foi dada que não tem implementação nenhuma o que ele faz é simplesmente dizer sempre falso está bem? está certo coloca-te no tabuleiro é o que vocês precisam de fazer portanto vocês precisam de editar este comando de maneira a que eu utilizando o bloco o predicado em caixas faça o que tem a fazer ainda vos faço aqui umas quantas sugestões de blocos que vocês podem utilizar para facilitar o desafio 3 ok? finalmente temos o inicializa-te ah antes disso temos o número de canos que também é um repórter muito simples que diz simplesmente quantos canos tem e que basicamente nos diz qual é o comprimento da lista os canos como é óbvio ok? e o inicializa-te o que faz é inicializar o nosso barco no caso do desafio 3 é fazer um conjunto de coisas relativamente simples ok? alterar o teu tipo para porta-aviões o teu nome para o porta-aviões construir a variável os canos com as coordenadas apropriadas para o porta-aviões depois escondê-lo mudar o traje para um traje apropriado não vimos os trajes do porta-aviões vamos ver ok? o porta-aviões já lá tem uma série de trajes que não lhe dizem respeito humm isto deve fazer soar aí umas quantas campainhas é é de facto este porta-aviões que neste momento é porta-aviões mais tarde vai ser uma coisa mais genérica vai funcionar como um protótipo de barco que depois vai permitir gerar barcos de cada um dos tipos ok? certo portanto muda o traje para o traje apropriado altera a direção para a direção canónica que são os 90 graus para a direita manda-o para as coordenadas menos 200 e 140 para ir cá para cima e altera o teu tamanho para um tamanho que é proporcional ao lado dos quadrados este número que aqui está foi determinado experimentalmente porque eu não ando o editor de trajes do snap é um bocadinho primitivo e portanto eu desenhei estes barcos a olhómetro confesso e depois coloquei-os com a escala apropriada vendo qual era o fator de escala que devia usar aqui em relação ao lado dos quadrados porque o lado dos quadrados varia se o tabuleiro tiver mais linhas e colunas e ocupar um espaço total no palco mais pequeno então os quadrados serão mais pequenos como é lógico e portanto o barco também vai ter que ser representado mais pequeno certo? mais questões? Professor só uma pergunta rápida aqui tem o bloco uma lista com itens com valor ele lá dentro tem um bloco vermelho falado obsolete é sério? é é é é solto do chapéu que giro olha não sei de onde é que isso vai mas não era suposto isto foi um bloco que eu deixei aqui por alguma razão e depois removi a definição do bloco original para vos simplificar e ficou e quando se remove uma definição muitas vezes ocorre isto eu criei um bloco chamado obsolete mas que não tem importância nenhuma ok? foi um bloco meu mais questões? Nélio não estou a ouvir nos há uns tempos estou só a ouvir é que neste momento estar a trabalhar não dá bem para olhar para o código não mas mais ou menos eu estou a perceber mas ainda não estou a juntar as ideias e também ainda não e o código que o setor deu só hoje é que criei o grupo só hoje amanhã é que consegui aceder ao iniciar ainda não procurei vai que o bloco mas agora convém olharem por isto com atenção ok? e colocarem-me todas as dúvidas que tenham certo? não hesitar nem um minuto agora é preciso ter dúvidas e para isso é preciso ler e estudar um bocadinho aquilo que eu vos forneço e pronto acho que se ninguém tem mais dúvidas ou tem? não estou esclarecido por mim então obrigado até quinta divirtam-se até quinta obrigado obrigado professor até quinta-feira